Como alterar sua idade na PSN. Passos. Acesse o site da Sony. Você pode usar qualquer navegador de internet. Seja em um computador ou dispositivo móvel. Informe seu e-mail e a senha da PSN e clique ou toque em entrar. Selecione sua data de nascimento nos menus suspensos. Preste atenção. Pois sua data de nascimento tem que refletir a idade que você quer que apareça na sua conta da PSN. Marque o campo ao lado. Eu li. Aspas. Isto indica que você leu e aceitou a declaração de privacidade. Se você quiser ler todo o documento de privacidade. Clique no link declaração de privacidade. Clique ou toque em salvar. O botão fica no rodapé do formulário e ativa sua nova de data de nascimento nas duas contas. Só é possível fazer essa alteração uma vez em cada conta.